Concentrão, quem é esse jogador? Sim, jogador, sim. Concentrão? Coentrão? Coentrão, aí está. Coentrão, coentrão. Muito bem. Fantástico e incrível ao mundo. Do melhor jogador do mundo. Ficámos a conhecer-te melhor depois deste dia. Ficaste-me a conhecer um bocadinho melhor. Agora, já sabes. Obrigado, vá descansar. Obrigado. Olha, eu vou levar o Bentley, tá? Um abraço. Cristiano Ronaldo é um dos incríveis. Estou o óculos lindo. Bonito os óculos, não é? Com estilo. Para, estava a ver no chão já, mas foi um abraço. Olha, onde é que não está? É o português mais famoso do mundo, chamam-lhe o Entertainer. Cristiano Ronaldo é um incrível. O que é isso? O que é o melhor condutor? Piu, piu, piu Piu, piu, piu Não está bem, é broma, não Era a que levava as laves dos coches Até que CR a descobre com a mirada E cai preso do amor Guapíssima Começou por não tirar o ojo E quando ela a mirada Que tonteria Não podia deixar de mirar Ni a ela, nem a suas bonitas laves Como se tuviera 15 anos Con esa gorra para trás E mordiéndose as uñas Habia encontrado algo mais que uma safata com bandeja Pero de repente Ela desaparece Onde está? A busca entre o resto das chicas Pero não a encontra Se havia escapado A havia perdido Vaya Bom, nada que não puder De um bom deportivo As laves do seu R8 E seu amigo Coentrao Para recobrar a felicidade E aí Bom, nada que não puder Do céu E aí Tomei 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 Eu sou o campeão, eu sou o campeão, eu sou o campeão, eu sou o campeão. Ok? 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 Com eles, Pepe, Cristiano e Marcelo não se o tomaram tão sério. Eles tinham ido lá para o passear bem, animar um tempo, a desfrutar da paliza do Real Madrid e a não levar um balanço. Mas onde está o Iker, o homem? Brominhas de Marcelo. Olha, chicos, olha, assim se vai ficar a defesa do Barça no lunes. Ei, não vi nada. Um sonido os paralizou. Cristiano começou movendo o cuello. Um sonido os paralizou. Cristiano começou movendo o cuello. Cristiano começou movendo o cuello e depois ficou a mirada atentamente. O que eles teriam em frente? A ver quando a fechamos para o Bernabéu. Bom, melhor ir para casa já. Vamos lá para pegar o atasco e chegamos tarde. Olá, eu sou Cristiano Ronaldo. Eu sou o top jornalista. Estou aqui no Carleton para fazer uma entrevista com Cristiano Ronaldo para Sky Sports. Agora eu vou perguntar uma pergunta. Você promete que você vai ganhar na final? Por favor, respeite-me. Você não respeite-me, eu acho. Heda, free kick? Sempre o mesmo. Estão estúpidas perguntas. Se você tiver penaltis, você não quer que você tenha perdido novamente? Realmente? Olha, você é foda. Nós ganhamos o jogo. Eu não ganho o gol. É Lionel Messi um jogador melhor do que você? Talvez eu sou melhor do que ele. O que você disse? Talvez, eu não sei. Isso não é importante. Por que você nunca manda a resposta adequada sobre Madrid? Por favor, Rony. Toda hora essa pergunta é uma pergunta estúpida. Não, eu vou ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Cristiano Ronaldo, top jornalista para Sky Sports. Tchau, tchau, tchau. Anderson, o que você acha sobre o jogo? O jogo número 8, eu vou ficar aqui.